Bom, eu primeiramente eu quero desejar um olá, quero dar um oi para todo mundo que vai assistir esse vídeo Eu estou gravando esse vídeo aqui para pedir uma força para vocês Não é uma coisa tão fácil vir aqui publicamente pedir ajuda Ainda mais quando é uma pessoa orgulhosa que nem eu sou Mas tem horas que a gente tem que engolir um pouco o orgulho, abaixar a cabeça e reconhecer que a gente precisa de ajuda também Eu estou promovendo uma vaquinha online Eu vou até pôr o link para vocês aí na descrição do vídeo E para explicar o porquê dessa vaquinha eu vou contar um pouco da história, do que aconteceu Bom, esse aqui como vocês podem ver Dia 25 de janeiro de 2014, São Paulo Eu estava no primeiro ato contra a Copa Contra a realização dessa Copa do Mundo Que para poder ser feita, ela está sendo construída em cima de atrocidades indizíveis E neste dia aconteceu que a polícia começou a jogar gás para todo lado Sem fazer a menor diferenciação entre manifestantes pacíficos ou não E nisso aí algumas pessoas para conseguir respirar precisaram se refugiar nesse hotel Hotel Linson Uma vez refugiados lá, diga-se de passagem A gente se refugiou com consentimento dos funcionários A polícia, a polícia militar que deveria existir para proteger o cidadão e não para reprimir O que a polícia militar fez? Ela expulsou a imprensa de lá do hotel Ela não deixou ninguém filmar E lá dentro, uma vez expulsa a imprensa A polícia cometeu uma série de barbaridades Que eu inclusive fiz uma lista das barbaridades que foram cometidas pela polícia Então aqui, entre a lista dos crimes que a polícia cometeu A gente tem agressão física A polícia, ela bateu em manifestantes que já estavam rendidos no chão Ela deu tiro de bala de borracha em gente que já estava rendida E eu inclusive fui vítima da maior parte dessa agressão Eu, nesse dia, eu fui agredido por golpes de cacetete Depois que eu já estava caído no chão Continuaram batendo Nisso eu perdi muito sangue, perdi dentes Houve a expulsão da imprensa A imprensa, como eu disse na folha anterior A imprensa foi expulsa do hotel Nós tivemos agressões verbais de todos os tipos Incluindo o policial que dizia que Que diziam que iam fazer com a gente o mesmo que eles fazem nas favelas Eles usaram essas palavras Eles disseram A gente vai fazer com vocês o mesmo que a gente faz nas quebradas Teve uma moça também Que eu escutei eles falando pra ela Eu não quero ver você sentado igual uma puta O que mais? Além da agressão verbal Enquanto eu estava caído lá no chão e sangrando e tudo Eu escutei de uma das mo... Eu escutei uma voz feminina gritando Isso é estupro Eu não tenho como saber o que realmente aconteceu lá Porque eu estava ferido demais pra conseguir perceber muita coisa Uma outra testemunha com quem eu conversei Ela comentou que os policiais aparentavam estar com a pupila dilatada Com... Com claros sinais de que pudessem estar sob efeito de alguma droga Ausência de identificação Os policiais que participaram daquela operação Nenhum estava com a identificação na farda Estavam todos sem Negação de socorro Eu fiquei ferido lá no hotel Por no mínimo Uma hora e meia Se não muito mais Eu fiquei aquele tempo todo sangrando Perdendo muito sangue Estava com dor E mesmo que eu tivesse errado Mesmo que eu tivesse errado A obrigação da polícia Era... Era me algemar na pior das hipóteses E não... E não fazer aquilo que fez E ainda depois daquilo que fez Teve vários momentos Que pessoas se identificaram como médico Teve um rapaz que se identificou como médico Teve um outro que se identificou como socorrista E em nenhum momento Os policiais permitiram que me fosse prestado socorro Nós temos também O crime de invasão de propriedade Porque a polícia entrou lá no hotel É... sem o... Entrou lá no hotel Sem... É... sem o aval de funcionários Sem o aval de ninguém do hotel É... sem... Sem o mandado judicial Eles simplesmente chegaram lá entrando E não houve nenhuma tentativa de diálogo Não houve nenhum... É... não houve nenhuma tentativa de... De negociação pra que a coisa fosse pacífica Eles simplesmente entraram lá como... É... eles entraram lá como se aquilo fosse a casa deles E entraram... É... atirando e batendo em todo mundo E... Furto É... muitas pessoas tiveram seus celulares furtados Inclusive eu Para que não fossem feitas filmagens E é engraçado Olha a ironia É... essa é a mesma polícia Que repete ditados Do tipo Quem não deve não teme Só que essas pessoas que dizem Quem não deve não teme É... furtaram celulares de pessoas E ainda expulsaram a imprensa Com medo de serem filmados E nisso aí, claro É... vem... Ai... tá quente o banco É... nisso aqui vem o... É... nisso aí Eu, naquele dia Sofri muitos danos Entre eles É... danos judiciais É... por conta disso É... eu vou ter toda uma batalha pela frente É... tanto pra acusar os policiais Quanto pra me defender É... porque... É... eu já fiz denúncia na corregedoria E... e... e claro Os policiais No dia que eu tava lá no hospital Sendo atendido Depois de tudo aquilo É... É... eles... é... Eles precisavam inventar alguma coisa Pra justificar o que eles fizeram E aí... e aí nisso eles falaram que É... eles falaram que eu... que eu agredi eles Coisa que eu não fiz Eles falam que o... É... é... eles... eles falam de dano a patrimônio Sendo que eu não quebrei nada Sendo que eu não mexi com nada de outra pessoa Inclusive os jornais nos... é... na segunda-feira O Bom Dia Brasil Que é passado pela Dona Globo É... noticiou que vândalos entraram no hotel E quebraram tudo E... e eu convido vocês a ir lá no Hotel Linson Pra mostrar que tudo lá tá intacto Do jeito que a gente chegou E no entanto... tô sendo acusado de dano a patrimônio Tô sendo acusado de resistência Sendo que a coisa mais próxima de resistência que eu fiz Foi gesticular com as mãos pedindo calma Eu ainda tentei um diálogo com eles E no que eu tentei diálogo com eles Eu fui recebido da forma que eu recebi E claro... entre esses danos Eu tive que passar por muitas cirurgias no HC É... no Hospital das Clínicas Eu tive que fazer cirurgia bucal Pra... é... pra reparar as fraturas dos maxilares E pra não... e pra não perder mais dentes do que eu já tinha perdido É... depois daquele episódio Ainda tive que fazer extração de mais dentes Agora no total foram... é... seis dentes Sendo três deles cuspidos lá no hotel Um que era uma prótese de titânio É... era uma prótese dentária com um parafuso de titânio Que os policiais consegui... é... uma prótese que os policiais conseguiram envergar Em mais ou menos um ângulo de 30 graus Eu cheguei a publicar fotos mostrando isso É... É... e depois... e depois disso Eu ainda perdi mais dois dentes Que precisaram ser extraídos no hospital Semanas depois porque... é... corria um risco de gangrenar Não podiam mais ser salvos Então ao todo... são seis dentes perdidos Sendo cinco naturais e uma prótese E o... E nisso... É... eu vou ter toda uma... Eu vou ter toda um... é... toda uma luta agora Pra fazer o reparo bucal É... pra pôr dente de volta no lugar É... o... dando aqui É... a estimativa de prejuízo aqui Que eu conversei com o dentista É... tá por volta de vinte e sete mil Sendo assim é pouco mais de... aproximados uns vinte e um mil É... ou vinte e dois mil É... do... é... do orçamento que ele fez É... mais uns cinco mil que... é... que eu estipulei assim que podem ser gastos com remédio com... é... com outras... é... e com outros custos como é o custo de eu... é... de eu ter a dificuldade de conseguir arrumar um emprego agora sem... sem dente na boca... que assim... é claro que eu vou continuar fazendo entrevistas pra... pra... pra conseguir um trampo mas... É... sem dente na boca... Isso vai ficar mais difícil e o tratamento ele... vai ser demorado... é... pra... é... pra reparar tudo... eu vou ter que fazer... vou até mostrar... essa aqui ó... esse aqui é o dano todo ó... os dentes inferiores são quatro implantes... os dentes superiores são dois implantes... e dois... esses que vocês veem com o risquinho da raiz pintada... é... que é esse dente aqui e... e esse aqui... são... dentes que eu vou ter que fazer tratamento de canal... além disso... eu vou ter que usar aparelho na... na arcada superior... pra... vou ter que usar aparelho aqui na arcada superior... pra reaver... os... é... pra colocar os... é... a arcada de volta no lugar... porque... nesse tempo que... é... que eu fiquei sem dente... a arcada deslocou... e... e vai ter que abrir pra poder fazer os implantes... e... esse prejuízo... até mostrar... é... todo... todo o custo que vocês veem aqui ó... ó... desse reparo... é... 16... é... o... o dentista calculou em 16.900... além disso... é... vai ter também aparelho... vai ter também... é... aparelho dentário... é... por volta de... 4.000... e... mais uns... 1.400... no microimplante de... é... no microimplante de... é... no microimplante de parafusos... é... parafusos adicionais... que eu posso optar por eles ou não... que... é... que ajudariam a acelerar o... é... acelerar tudo isso... que como vocês podem ver... não sei se a resolução da câmera ajuda... é... tá previsto em torno de... é... um ano e meio... o... o... os custos disso tudo... e nisso aí... é... naquelas... é... 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 o meu pai e a minha mãe são professores... eles não... eles não têm como... me ajudar... eles não têm como... dar aquela força... é... por isso que eu tô gravando esse vídeo no YouTube... é... pra... pra pedir a... a quem puder dar esse apoio... essa força... e claro... é... como eu não sei se... eu não... é... como eu não sou de... é... como eu não sou de... é... como eu não sou de... é... muito de pedir ajuda... eu não acho legal isso... eu... assim... eu tô oferecendo algo em troca... que é o seguinte... tem uma ideia que eu quero desconstruir... que é a ideia que muitas pessoas... é... criaram e ficam me repetindo... isso sempre... de que o... de que o... de que as pessoas que dividem as ruas comigo... e que tão sempre protestando junto comigo... não... falam que eu não tô... é... que... que elas não tão nem aí pra mim... é... falam que na hora do vamos ver... é... vai ser cada um por si... eu vou ficar na mão... e é naquelas... eu... é aquilo... eu... eu... nunca duvidei... em nenhum momento... todas as vezes que as pessoas falam... essas coisas... eu... falo pra elas justamente o contrário... eu... eu... eu sempre desmento elas... dizendo que elas não conhecem... os ativistas... que dividem as ruas comigo... que vão à luta junto comigo... é... que combatem... as injustiças da forma que podem... junto comigo... e... e... e é naquelas... o... o... é... se... é... 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 aquela coisa... se vocês me dão essa força... Além disso me ajudar, isso ajuda a luta como um todo Porque eu consigo chegar para essas pessoas E olha, isso aqui é uma lâmpada quebrada Isso aqui é uma ideia que está sendo desconstruída O que acontece? Eu tenho planos de desconstruir muitas das ideias que se tem das manifestações E a primeira delas, que seria a chave É desconstruir justamente a ideia de que o pessoal que está nas ruas, nas manifestações é cada um por si Coisa que eu sou testemunha de que não é verdade As pessoas que estão nas ruas, tanto os pacíficos quanto os mais radicais Eu sou testemunha de que são pessoas que dão uma força para quem precisa E se eu conseguir essa força com os implantes dentários Eu consigo uma força principalmente na hora de desconstruir Toda essa ideia que as pessoas ficam me passando De que vocês não estão comigo Eu sempre soube que você aí do outro lado me assistindo estava comigo Nunca duvidei disso Bom, agora é uma chance que a gente tem de desconstruir isso E assim, quem puder dar uma força Isso aí não vai ser de graça não Isso aí vai ter retribuição A força que vocês me derem Eu vou retribuir justamente Desconstruindo todas essas ideias que se criaram E eu conto com a força de vocês nesse sentido Eu só tenho a agradecer de coração por tudo que eu aprendi com todos vocês nas ruas E espero poder repassar tudo isso que eu aprendi Muito obrigado a todos de coração